Vimos no último vídeo a concepção política de Platão. Hoje vamos revisar um pouco a visão política de seu discípulo Aristóteles. O filósofo grego Aristóteles afirmava que o ser humano é por natureza um ser social, pois, para sobreviver, não pode ficar completamente isolado de seus semelhantes. Se o fizesse, não sobreviveria. Por isso, viver em sociedade é um impulso natural do indivíduo. Se o ser humano é por natureza um animal social, a sociedade deve ser organizada conforme essa mesma natureza humana. O que deve guiar, então, a organização de uma sociedade é a mesma busca de cada indivíduo, que é, para Aristóteles, a felicidade. Isso quer dizer que o objetivo da cidade e da política deve ser também a vida boa e feliz de seus habitantes, ou seja, deve ser a busca de um determinado bem, correspondente aos anseios dos indivíduos que a organizaram. E esse é o bem comum. Para Aristóteles, a organização social adequada à natureza humana é a polis. A polis grega é vista pelo filósofo como um fenômeno natural. Por isso, o ser humano, em seu sentido pleno, é um animal político, isto é, envolvido na vida da polis. Assim, Aristóteles toma um fenômeno social característico da Grécia como modelo natural de todo gênero humano. Aristóteles também entende que a cidade tem precedência sobre cada um dos indivíduos, pois, isoladamente, o indivíduo não é autossuficiente, e a falta de um indivíduo não destrói a cidade. O todo deve necessariamente ter precedência sobre as partes. É por isso que, para ele, conforme vimos, a política é uma continuidade da ética, ou melhor, a ética é entendida como uma parte da política. A ética dirige-se ao bem individual, enquanto a política volta-se para o bem comum, constituindo-se também um meio necessário ao bem-estar pessoal.